Te peguei, Traste! Vem aí, Maxi, tá tudo aí? Tá tudo aqui, Carminha. Cala a boca, cala a boca! Se você me pedir desculpa, eu posso até poupar do que eu tô pensando em fazer com você. Pede desculpa. Pede desculpa! Pede desculpa! Que eu vou te mandar pra um lugar bem legal. Pra onde? Um lugar onde o seu animal de estimação vai ser um urubu. Não! Pode levar, Max! Desce! Mas não era em um lixão? Foi o que o orçamento deu. Aqui é sua nova morada. Um ferro velho? Mas eu nem tomei antitetânica. Não me deixa aqui, por favor! Não me deixa aqui! Eu peço desculpa, por favor! Não me deixa aqui! Aquele Max é um bandido, mãe latinha. E a Carminha, minha madrasta, enganava meu pai com ele. Que horror! Então seu pai morreu no mesmo dia que descobriu? E quem ficou com o dinheiro? Com eles? Eles roubaram tudo que era do meu pai. Tudo que era meu. Oh, que pena, viu? Achei que você ia ter um trocado pra me dar, menina. Pode ir embora! Vai! Pode ir embora! Mas eu não tenho pra onde ir. Ah, coitadinha docê, né, minha fia? Então fica! Mas não precisa ficar com pena de mim, não, mãe latinha. Eu vou me vingar deles. Isso! O povo gosta é de maldade, né? Doze horas de viagem. Que voo cansativo, viu? O ar do Brasil tá cada dia mais poluído. Mas é aqui que eu vou me vingar. Ei, quanto que é a hora aí? Oi? Quanto que é a hora aí? Respeita que eu sou a mocinha da novela e eu não faço essas coisas, não? Nina, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Você vai adorar a nossa casa. Tá preparada? Já achei a casa pequena. Ah, mas você já viu nossa casa onde? Na revista. É que foto engana e decepciona, né? Como que chama a mulher do tufão mesmo? Carminha. Isso, Carminha. É que eu vim me vingar dela. Vingar? Não, vingar na profissão de empregada dela. Ah, sim. Vem, entra. Nina, aquela ali é a esposa do meu irmão, Carminha. Carminha, é você? Sim, sou eu. Nos conhecemos? Não. É que na revista a senhora parecia ser mais alta. E eu achei que você era mais competente.